Música Bem vindos ao entretenimentos diversos, vamos falar da origem do sobrenome Penha. A família. A família Penha, assim como outras do Brasil, é sem dúvidas, uma família conhecida. Porém, o sobrenome não é tão comum, como outros mais tradicionais. A seguir, vamos ver a origem, alguns aspectos e curiosidades, sobre essa família e o sobrenome. A origem. O sobrenome Penha é de origem portuguesa, com ramificação espanhola. Surgiu através de apelido dado a pessoas que pertenciam à região do Conselho de Ribeira de Pena e, portanto, ganhavam o apelido de Pena, para serem identificados. O sobrenome Penha, surgiu graças a uma variação que esse sobrenome sofreu, com o passar do tempo. Ambos, portanto, possuem a mesma origem e significado. Variantes do sobrenome Penha. O sobrenome Penha possui as variantes, Pena e Pena, portuguesas, Penha, espanhola. Alguns aspectos e curiosidades. O sobrenome Penha significa, Penhasco ou Montanha. Brasão da família Penha. Lembrando que os brasões das famílias eram feitos de acordo com as características do caráter, do seu portador, nada era por acaso, todo brasão tem significado. Ou seja, as características dos brasões, descrevem a família, costumes etc., pois são passadas através de herança genética. O brasão serve, atualmente, para lembrar as características de cada família, bem como, de seus descendentes. O brasão da família Penha é constituído de três estrelas, de oito pontas, na cor amarela, sendo duas embaixo e uma em cima. Tudo num fundo vermelho do escudo. Brasão Penha significa, perspicácia, entendimento, conhecimento, coragem, ânimo, energia, tradição, força, amizade, desempenho, alegria, foco, lógica, honra, fé, estima, humildade, amor e honestidade. Conclusão. Sobrenome Penha é de origem portuguesa, com ramificação espanhola. Tendo vindo mais tarde para o Brasil e tornou-se um sobrenome conhecido no país. Continuou a se propagar com o passar do tempo e é um sobrenome de origem muito interessante, mesmo muitos não dando muito valor, por ser comum no Brasil. No entanto, esconde uma bela origem, com um significado interessante, que a maioria não conhece. O vídeo de hoje fica por aqui, espero que tenham gostado. Até a próxima!